Olá você que acompanha a programação do canal 14, hoje nós vamos falar com a professora Sonja Lacerda que é coordenadora regional de educação, cultura e esporte da cidade de Anápolis, uma pessoa conhecida aí no meio educacional e também pelos alunos da rede estadual aqui na nossa cidade e ela vai falar para nós sobre um evento muito importante que vai acontecer aqui para nós, para nós irmos prestigiar, ela vai trazer todas as informações, né professora? Seja muito bem-vinda aqui para trazer essas informações para a população de Anápolis. Prazer imenso estar aqui no canal 14, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos aí recebendo um mega evento na cidade de Anápolis, né, os Jogos Estudantis Fase Estadual 2017 aonde estaremos recebendo 3.200 atletas de 40 coordenações regionais do Estado de Goiás. Os Jogos Estudantis, ele é promovido pelo governo do Estado de Goiás através da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte por meio da Superintendência de Desporto Educacional e com a nossa ajuda na Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. Tem aí também, né professora, uma parceria com a Prefeitura. A Prefeitura auxilia de alguma forma os Jogos Estudantis, mas ela é mais precisamente em que que a Prefeitura atua? Nós estamos inclusive, Lorena, fazendo sim a parceria com a Prefeitura que tem nos auxiliado muito, mas nós buscamos também outros parceiros. Porque como são os Jogos Estudantis, nós estamos aí trabalhando com 13 modalidades, então nós fizemos parceria com a Prefeitura do Municipal, onde ela nos cedeu as quadras esportivas, os ginásios da cidade. Fizemos parceria com muitas outras universidades, como a Uni Evangélica, onde vai ser a natação, o atletismo. Porque tem um complexo muito bom. Tem um complexo muito bom. O basquete também vai acontecer lá. Fizemos com alguns colégios, como o Colégio Galileu, que vai ser ali o xadrez, com a Escola de Paz, porque nós precisávamos buscar espaços para que essas modalidades acontecessem. Então... A estrutura mesmo. É, para formar toda essa mega estrutura para que o evento realizasse e que realize com sucesso. Então formamos muitas parcerias. Nós estamos aí com o FIEG, César e Jayara também. Nós estamos... Sempre presente, né? Sempre presente. Nós estamos com todas as polícias militares, civis, federal, CMTT, tiro de guerra. Nós estamos... fechamos parceria com todos, até porque nós vamos receber, Lorena, para a abertura desse evento, 59 ônibus dos municípios goianos, mais 25 vans. Então, precisamos fechar parceria com todos esses autores, né? Para que o evento realmente aconteça. De forma organizada, né, professor? De forma bastante organizada e que venha realmente ser um evento que venha somar, né? Com o esporte na cidade de Anápolis. E falando em somar, antes da gente falar da abertura, que é de trazer todos os dados, é uma notícia muito legal, muito benéfica para a cidade, muito importante de se dizer. É por isso que é tão importante a gente valorizar esses eventos, porque a senhora estava falando aqui em off, que está movimentando a economia da cidade, né? Hoje, recebendo esses atletas que a Anápolis está sediando os jogos estudantis, os hotéis estão lotados. Sim, nós estamos aí trabalhando com cinco hotéis, né, que estão lotados. E nós estamos ainda com 17 alojamentos em escolas, onde os nossos alunos estarão, né, nesse período de 11 a 13 de agosto, hospedados. A alimentação desses 3.200 atletas, ela vai ser ofertada lá no salão de festas do colégio do São Francisco, ali encostado na igreja de São Francisco. Sim, lá no bairro Jundiaí. No bairro Jundiaí, porque optamos por aquele lugar até pela questão das ruas largas, estacionamento fácil e tranquilo. Então, acredito, acreditamos, assim, que está tudo muito preparado, a logística, a organização, para que seja um evento de excelência, realmente. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, para poderem ir lá e prestigiar o evento, vamos começar a trazer os dados desse evento. Professora, a abertura oficial será amanhã, dia 10? Qual horário, qual lugar? Isso, amanhã, dia 10, no Ginásio Internacional Newton de Faria. Porém, nós estamos pedindo para as pessoas chegarem, né, a partir das 18 horas. Porque, como eu te falei, é um volume muito grande de ônibus, de vans, de carros. Que ocupa muito espaço. Que ocupa muito espaço. Então, as pessoas precisam ir entrando gradativamente, para que não tenha tumulto, né, Para questão de segurança e também de tranquilidade. Sim, segurança, tranquilidade. E nós preparamos também um esquenta, para antes do início oficial do evento. Vamos lá receber os calbóis arranjados, os meninos do rap. Então, nós estamos preparando também, junto com o Senac, uma movimentação de torcida. Então, nós vamos ter toda uma esquenta mesmo, para animar essa galera, Essa juventude anapolina, antes da abertura oficial. Terá aula normal nesses dias do evento? Sim, a rede estadual de ensino, com exceção das 17 escolas, todas terão aula normal. Essas 17 unidades que serão alojamentos, dispensar os alunos hoje à tarde, Para fazer a limpeza geral da escola. Então, amanhã, a partir das 14 horas, já estão todos os ônibus chegando na nossa cidade. Então, essas escolas que receberão os atletas, que será alojamento, não terá aula. Não haverá aula nesses dois dias, né? Nesses dois dias. Só retornam na próxima segunda-feira. Professora, quantas pessoas, quantos atletas participando do evento, dos Jogos Assinatistas? Nós vamos receber 3.200 atletas, mas nós vamos receber junto com esses atletas, Os articuladores do esporte, que são as pessoas que vêm como coordenadores deles, Todos os superintendentes da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Os diretores de núcleos, os 40 coordenadores regionais, E convidamos também toda a população anabolina. Estamos aí, Lorena, com mais de mil voluntários trabalhando nesse processo, né? Pegamos todos esses universitários aí, envolvemos eles nessa logística, Para que realmente tudo aconteça, assim, com muita tranquilidade, com muita excelência. Esses estagiários da área, por exemplo, fisioterapeuta, Sim, nós fizemos, por exemplo, nós fizemos parceria com a Uni Evangélica, Então, com o pessoal de educação física, né? Então, eles já estão nos auxiliando aí há vários dias. Fizemos parceria com a Faculdade Fibra, Onde eles vão nos encaminhar, os universitários de farmácia e enfermagem. Isso, porque... Nossa, excelente ideia, excelente iniciativa. Sim, em cada ponto de competição, nós vamos estar com esses profissionais lá, Porque qualquer eventualidade, eles já imediatamente encaminham para o hospital, E nós também já fizemos aí a parceria com os grandes hospitais da cidade, Encaminhamos o ofício, todos estão parceiros desse evento. Então, qualquer eventualidade, o SAMU também já está aí acionado, Corpo de Bombeiros, Então, a logística já está pronta para receber realmente 7 mil pessoas, Que é o que nós estamos esperando para a abertura oficial do evento amanhã. São quantas cidades, professora? E como é feita essa seleção nessas cidades para estar chegando aqui nessa etapa dos jogos? Na realidade, Lorena, são todas as cidades do estado de Goiás, Só que através das 40 coordenações. Para se chegar na fase estadual, que é a que nós estamos agora aqui ofertando, Foram feitos vários polos, E esses polos tinham as regiões próximas que disputavam as fases municipais, Posteriormente a regional, E esses alunos que passaram por essas duas fases, São os que estão aqui em Anápolis agora para a fase estadual. E os alunos que sairão vencedores da fase estadual, São os alunos que serão encaminhados para a fase nacional. Legal. A Anápolis, então, está sediando essa fase estadual, E quantas são as modalidades, professora? 13 modalidades. 13 modalidades. 13 modalidades. Certo. E qual que é a premiação? Esse atleta, né, que está participando, E quem está nos assistindo que nunca participou, Mas está assistindo e fala, Ah, ano que vem eu vou participar. Quero preparar o ano que vem para eu estar participando. Qual que é a premiação? Primeira coisa, ele tem que ser aluno da rede, né, Ele tem que ser aluno da rede, Ou parque privada, ou municipal, Ou da rede estadual de ensino. Nós trabalhamos, estamos nesse evento, Com essas três redes. Então, ele tem que estar matriculado. Ele tem que estar estudando. E aí, mostrar que gosta realmente, né, De algum esporte específico, Conversar com o professor de educação física, E começar os treinamentos. E a partir daí, a coisa vai acontecendo naturalmente. E qual que é a premiação para os vencedores? É o mesmo prêmio para todas as modalidades? Tem diferença? E qual que é esse prêmio? Todas as modalidades. Primeiro lugar, ele é graciado com troféu. Segundos e terceiros lugares, com medalhas, né, De prata em bronze. Mas todos, de cada modalidade, Que são, que saem vencedores, Eles recebem, sim, essa premiação. Que vai acontecer também nos horários de almoço e jantar, Lá no auditório do São Francisco. Professor, então, só para reforçar, Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, Qual o horário que vai iniciar a abertura dos Jogos Estudantins Lá no ginásio Milton de Farida? A abertura oficial vai acontecer às 19 horas. Porém, nós estamos solicitando a população Que chegue a partir das 18, Para participar do esquenta, Que vai ser um momento muito interessante, né, Que nós fizemos aí várias parcerias. E vale ressaltar, Lorena, Que nós vamos estar sorteando nesse dia Uma bicicleta, um drone, patinhas, skates, Muitos jogos esportivos E muitos jogos pedagógicos também. Então, acho que vale a pena, né? Vale a pena chegar mais cedo. Vale a pena chegar mais cedo. Esse, nós vamos dar o número para o sorteio, Já na entrada, quem foi entrando, Nós já vamos fazer a entrega desse número. Já vai dar esse número. Isso. E nós vamos fazer o sorteio lá após o evento. Certinho, professora. Nós agradecemos muito a presença da senhora aqui. E o canal está sempre aberto para essas informações. Para estar informando a população Do que está acontecendo E do que está movimentando a cidade de Anápolis. Um prazer, Lorena. Sempre estar aqui no canal 14. Estamos à disposição. Esperamos vocês também amanhã, né, Para a abertura oficial do evento. E o acompanhamento também durante esses três dias. Dessa mega estrutura que foi formada aqui. E que vocês possam participar junto conosco também. Torcendo pelos atletas de Anápolis. E de todas as outras regiões. Claro, mas o de Anápolis, A gente vai torcer mais para o de Anápolis, né? É, é. A gente tem a tendência, né? A gente, eu falo assim, né? Eu, né? Quem está assistindo. Sim, sim. Nós vamos lá para torcer para os nossos atletas. Com certeza, tá? Reforçamos aí o convite. Então, você que nos acompanha, Vamos lá prestigiar esse mega evento da nossa cidade. Apoiando não só a coordenação da professora Sonja, Mas também o Estado pela iniciativa, O município pela parceria, E todas as empresas envolvidas. Porque a gente sempre fala aqui no canal 14, Professora, que é muito importante Essas parcerias da rede privada com o poder público. Quem sai beneficiado é só a população. Com certeza. Até porque nada de grande se faz sozinho, né, Lorena? Não. Precisa se envolver todos. É em prol de uma educação de qualidade e de excelência. Vale a pena. Vale a pena. E você que está nos acompanhando, você assinante, Continue com a nossa programação local.